Opa, Rafael Dias aqui e hoje eu vou conversar com Tiago Prudente que junto com seu irmão Daniel Prudente fundou o estúdio Rumbora Party Games tanto o Tiago quanto o Daniel eles entraram na academia de produção de jogos em 2017 e desde então eles estão fazendo vários projetos legais com muitos erros e acertos, obviamente, como é com todo mundo só que mais recentemente, nos últimos seis meses, um ano, eles começaram uma escalada bem interessante de novas coisas acontecendo, de novos jogos interessantes eles conseguiram recentemente um investimento de R$54.000 para o estúdio novo deles de games e estão aí conversando com o público, enfim, muita coisa que o Tiago vai contar em detalhes de como que tem, o que tem rolado e como é que eles estão passando por todo esse processo então, antes da gente ir para esse bate-papo, não se esquece que toda entrevista que eu faço tem junto ao Show Notes, o link está logo aqui embaixo desse vídeo, se você estiver no YouTube tem um linkzinho que vai lá para o blog, que tudo que a gente conversar inclusive a gente vai falar sobre playtest, tem algumas coisas interessantes rolando e tudo que a gente conversar e tal, de nome de empresa, de jogo e tudo mais vai estar lá nesse artigo no blog, ok? Então, não se esquece de se inscrever aqui no canal para não perder as próximas entrevistas e depois eu volto aqui para falar contigo, fica aí então com o meu bate-papo com o Tiago Prudente Bom, Tiago, primeiramente, muito, muito obrigado por ter topado fazer esse bate-papo foi meio em cima da hora, então fiquei feliz de ter topado e ter conseguido estar aqui para compartilhar um pouco do, enfim, da jornada tanto tua quanto do seu irmão e tal a gente vai entrar nesses detalhes, então, cara, em primeiro lugar, obrigado pra caramba Eu que agradeço, cara, a oportunidade para mim está sendo massa está aceitando essa entrevista aqui, esse bate-papo Bate-papo, exatamente Acompanhei vários dos podcasts já, então estar aqui para mim hoje é eu que estou agradecendo essa oportunidade de estar aqui Honra minha, cara Eu nem sei por onde que eu começo, assim, para falar a verdade porque tem tanta coisa legal que está acontecendo mais recentemente, assim e eu tenho acompanhado, mesmo que um pouco de longe, assim mas tenho acompanhado um pouco do que você tem feito nos últimos dois anos, talvez acho que por aí Sim E está sendo muito legal, assim, ver toda a evolução e tudo mais então eu queria entender um pouco como que tem sido, assim, esse processo mas eu acho que a gente pode começar sendo as coisas mais atuais para ter uma ideia, assim do panorama atual e a gente vai voltando sobre um pouco dos erros e acertos nos últimos anos, assim, que imagino que certamente tenham tido vários, como acontece com todo mundo e recentemente vocês conseguiram, então, começando a coisa mais atual, assim recentemente vocês conseguiram um investimento de 54 mil, certo? Isso Bom, você pode contar um pouco mais, foi numa pré-aceleração e tal com certeza você vai explicar exatamente Então conta um pouco mais, assim, como que foi esse processo Primeiro, por que vocês decidiram ir por essa direção, né? De buscar uma pré-aceleração, de buscar um investimento, esse tipo de coisa O que vocês achavam que isso ia ajudar mais no progresso de vocês e tudo mais E como é que foi o processo todo de, dessa parte que talvez tenha sido novidade para vocês, assim, de lidar com um investidor, de lidar com essa parte toda de business e como é que foi esse processo todo, então? Vamos lá, a gente, a pré-aceleração aconteceu agora no mês de maio, foi ao longo do mês de maio e a gente tomou conhecimento dela, eu acho que março, abril, na inscrição dela A gente, é legal falar desse investimento até de um lugar de fala, assim, de alguém que nem pensava em investimento Não, não era nem algo que a gente cogitava, a gente não, não, nunca pensou em seguir por essa linha de conseguir um investimento, um aporte para a empresa Mas aí surgiu essa pré-aceleração, que na verdade ela era assim, ela tinha uma fase 1 que era, primeiro você tinha que ser selecionado e depois você passava por uma game jam de um final de semana, era a fase 1, e algumas equipes passaram para a fase 2, que seria uma fase de mentorias que entraria muito no lado business mesmo, né? Ok. E aí ao fim desse processo, a equipe selecionada receberia o aporte do programa. Uhum. Era só uma equipe? Como é que era? É, originalmente era só uma equipe. Ok. E aí a gente, cara, a gente quis participar da experiência por conta das mentorias A verdade é essa, assim, a gente queria, a gente sentia que faltava muito ainda a gente esse tino do business dessa parte, de gerenciar um estúdio de games, a gente passou muito tempo focando só no desenvolvimento. Uhum. E aí, é... e a gente foi, né? Primeiramente a gente foi com foco assim de passar da game jam, a gente queria passar da game jam pra poder ter a fase 2, que seria... A game jam era presencial mesmo? Era presencial, lá em BH. Ok. A gente viajou pra lá. E aí o foco desse era passar pra fase 2, que seriam as mentorias. E aí, já a jam, já foi uma experiência incrível, assim, a gente ficou lá com vários estúdios do Brasil todo, e aí a gente fez ali os primeiros rascunhos do Tinker Races, que é o projeto que a gente tá desenvolvendo agora, né? O Tinker Races é um micro-machines pra celular. Seria o high concept dele, assim, pra quatro pessoas jogarem o mesmo celular. Foi o que eu joguei na Big. Isso, isso. Ele mesmo. É tipo um party game, né? Uhum. E aí a gente chegou lá, a gente chegou bem intimidado na Jam. Tinham estúdios, assim, já com uma bagagem grande, estúdios bem estruturados, assim, tinha o sound designer, o game designer, o programador. E a gente era meio que dois se virindo, assim, né? Dois se virindo que fazia tudo, sabe? E aí a gente chegou meio intimidado nesse início. E aí a gente começou a... Foi um final de semana inteiro sem dormir, cara. A gente teve que correr muito. E nem a gente acreditou no que a gente conseguiu fazer ao longo de um final de semana, assim. Foi uma experiência, assim, de quando você coloca um prazo, quando você define uma meta, assim, com um prazo definido, o que você consegue fazer é algo, tipo, incrível, assim. Se você for ver o Tinker Races hoje, óbvio, tá bem mais polido. A mecânica do carrinho tá completamente diferente. A gente já conseguiu colocar várias features no jogo ao longo de lá pra cá. Mas o core do jogo tava ali pronto em 48 horas, sabe? Conseguia jogar duas pessoas. Duas pessoas jogavam, já tinha pista, já tinha o carrinho funcionando. Já tinha uma condição meio bugada, mas já tinha uma condição de vitória ali. E aí quando já tava próximo do fim da... Do final de semana, que aí já começou as pessoas a testarem, a vir pra ver como é que tava o jogo. E a gente foi ganhando confiança, assim. A gente foi vendo que a gente tava causando, assim, uma surpresa, assim, sabe? De, uau, como é que uma equipe de duas pessoas conseguiu fazer isso aqui ao longo de um final de semana. A gente já... E aí a gente já foi ganhando confiança. Uhum. E aí no fim do final de semana, do domingo, a gente fazia um pitch pros investidores. Ok. E também foi outra coisa que a gente foi lá mesmo, assim, aprendendo. Porque a gente nunca tinha preparado um pitch antes. E aí, enquanto ele tava lá, meu irmão tava resolvendo o bug, eu tava lá escrevendo o pitch. Foi aquele pitch bem... Aquele pitch inicial bem de quinta série, sabe? Aqueles slides bem toscão, assim. Mas eu consegui passar a ideia do que a gente queria. E a gente passou pra fase 2. Passou até bem. Foi bem legal. E foi nosso primeiro contato com o investidor. Com esse perfil, assim, de investidor. E pra gente foi... Pô, abriu muito a mente da gente, assim. Porque tinha galera lá que manjava de games, que tava olhando tecnicamente o jogo. Mas o pitch era basicamente pra investidor. Uhum. Por que que eu vou botar dinheiro aí? É, exatamente. E é um perfil, no geral, assim, que às vezes pode nem ser da área de games, sabe? Sim, sim. O cara não tá nem tão importando ali se o seu jogo é o mais legal do mundo. Ele quer... Ele quer saber coisas como break even, como... Quando o dinheiro dele vai retornar, ele quer saber coisas desse tipo. Então... Acho que pela primeira vez a gente conseguiu, assim, num condensado de 48 horas, assim. Tá... Concebendo algo... Desde o início, pensando em monetização. Pensando em público-alvo. Pensando em estratégia de marketing. Tipo, a gente meio que foi obrigado a fazer isso. Então a gente acabou até usando muita coisa que a gente aprendeu na academia de produção de jogos. Mas num grande intensivo ali, sabe? De um final de semana. Acho que foi a primeira vez que a gente começou a ideia já pensando em tudo isso. E talvez por isso a gente... Seja o primeiro projeto da gente com chance de dar certo, né? Já tá tendo uma validação. Uhum. E aí a gente apresentou o projeto. Pra gente foi incrível, assim. A gente passou e aí passou esse... Um mês de mentorias. Tá. Então teve... No final do final de semana, domingo, teve o pitch de apresentação. E o teste do protótipo. E o teste do protótipo. Vocês ficaram sabendo o resultado ali mesmo? No mesmo dia? No mesmo dia. De quem? Beleza. Vocês ficaram sabendo. Aí meio que voltou pra... Você é da Bahia, né? Isso. Voltou pra Bahia e tal. E tinha um mês que seria um mês de mentoria. E aí é online. Tudo online. Ah, aí é tudo online. Ok. Aí era tudo online. Esse um mês... Eu moro em Salvador. Meu irmão mora em São Paulo, tá? Já tem uns 20 anos. Ah, não sabia disso. É, ele mora aí. Ok. Ele mora em São José dos Campos. Ok, ok. Entendi. E aí... A esse um mês, assim, a gente ficava... Foi refinando o pitch e desenvolvendo a demo do jogo. Uhum. E recebendo mentorias. De diversos estúdios. Eles pegaram alguns mentores de alguns estúdios e da própria empresa que estava organizando a pré-aceleração. Na verdade, assim, era a Playboy e era a... Isso. A Playboy, eles botam bem cru assim. A Playboy é a galera que manja de jogo e a Raja Ventures é a galera do dinheiro. Uhum. Era isso. E aí a pré-aceleração foi Playboy e Raja Ventures. Acho que é a segunda vez que eles fazem isso, não? Essa rodada de... Tenho quase certeza que é, mas... Eu conheci esse ano. Eu conheci esse ano. Eu creio que foi a terceira. Eu acho que foi a terceira, se não me engano. Ok. É. E aí a gente voltou no meio de junho. A gente voltou para lá. Aí todas as equipes voltaram para apresentar um novo pitch e fazer um demo day, que era já aberto ao público, com várias pessoas indo e testando os jogos. Uhum. Eu estava bem nervoso, assim. Eu queria que fosse o pitch logo para eu me livrar e tal, mas acabou que foi o playtest antes. E para mim foi ótimo esse do playtest antes, porque o feedback do jogo da gente foi muito legal. Aí você ganhou confiança, né? Eu ganhei muita confiança, assim, na hora. O pessoal jogava e falava, cara, que ideia massa, estou gostando muito e aí... Se alguém criticasse era só você falar, cara, todo mundo gostou ali, tipo... Exatamente. Eles que vão comprar, então o que você está falando? Bem isso, bem isso. Então eu já fui bem mais confiante pro pitch, assim. E aí a gente ficou em segundo. O primeiro colocado foi a Patada. Era um estúdio, assim, já bem maduro também. Isso, isso. O Adler também é da academia. Caraca, ele é da academia. Exato. Eu não sabia. As duas equipes que ganharam, então, é da academia de produção de jogos. Exatamente. Que legal. Ok. Qual foi o jogo que o Adler ganhou? Você sabe ou não? É o... Magic Pipes. Tá, ok. Legal. Legal. E aí eles... Assim, eles ganharam e... Super merecido, assim. Eles já estavam bem mais maduros, assim, no processo. E aí... Depois os caras falaram... Mas eles só caralharam pra gente e falaram... Cara, mas vocês merecem também e a gente vai dar um aporte em vocês. E a gente ficou feliz pra caramba, assim. E foi o mesmo valor de 54 para cada um, né? O mesmo valor. Não dividiu o valor, não foi nada assim. Não, não, não. Eles deram aporte nos dois estúdios com o mesmo valor. E aí, de lá, a gente... A gente amadureceu muito nesse processo de um mês, assim. Foi um... Tanto na Jean, quanto ao longo do mês, a gente foi um intensivão, assim, sabe? Uhum. De lidar com várias coisas que a gente não estava acostumado a lidar com... Do mundo business mesmo, dessa parte burocrática. É... A gente tá tendo que oficializar a empresa que nem era regularizada ainda. Então, pra receber o aporte a gente precisa regularizar. Tá tudo correndo agora, assim, nessa... Na correria. E a gente tava na boca da Big, né? O... A Demo Day foi 15 de junho. E a Big era final de junho. Uhum. Então, a gente tava ainda naquela de... Se ia ou não ia pra Big. Na véspera da Demo Day, a gente decidiu que a gente ia. Mas a gente ainda tava meio que... E a gente vai pra rodada de negócios. Não vai. É... A gente decidiu que a gente ia. E aí, quando saiu o resultado, a gente falou... Cara, não tem jeito. A gente tem que ir. A gente... Exatamente. Eu nem voltei pra casa. Eu saí de BH direto pra São Paulo. E aí, depois, se preparar pra Big, né? E o foco nosso na Big, nas rodadas de negócio lá, foi publisher. A gente foi atrás de publisher. E... E... E aí, também, a gente passou esses 15 dias se preparando pra essas reuniões. E aí, também, já é um outro mundo. Então... Eu quero chegar nisso daí, de como é que foi na Big, o que vocês estão pensando como próximo espaço e tal. Mas antes, acho que talvez seja uma boa hora, assim, pra tentar entender um pouco de como é que foi até aqui, assim. Você falou a gente, algumas vezes e tal. É, você e seu irmão. É, pois é. É, pois é. É você e seu irmão que estão fazendo os jogos. Acho que já tem... Vocês estão juntos querendo... Assim, vocês estão juntos desde que o mais novo nasceu, mas enfim. Mas... Vocês estão juntos fazendo os jogos já tem um tempo, né? Eu lembro que quando você entrou na Academia de Produção de Jogos, vocês entraram juntos, não foi? Já tinha uma caminhada, exato. Eu lembro que você me mandou um áudio, alguma coisa assim, falando que seu irmão queria entrar também. Não foi isso? Exato. Foi isso mesmo. Aí... Isso foi em 2016, talvez? 2017. 2017. Beleza. 2017 que a gente entrou. Legal. E, assim, vamos voltar então um pouco, assim, tipo... Eu sei que você é engenheiro e tudo mais, mas não sei exatamente como é que você foi de engenharia para começar a se envolver com games. Daqui a pouco talvez fica um estúdio montado aí e tudo mais. Então aproveitar esse meio do caminho para contar essa história. Enfim, conta um pouco então para o pessoal, tipo, de onde que você é. A gente já conversou aqui, mas sua formação e tal. Como é que foi os seus primeiros passos, assim, com o desenvolvimento de jogos? Se você tenta brincar com isso desde mais cedo, se foi uma coisa mais recente. Como é que foi esse ingresso, assim, nesse universo de desenvolver games? Vamos lá. É... Desde muito tempo, assim, tanto eu quanto o meu irmão, a gente queria estudar a área de games e a gente nunca tinha tempo, assim, a gente... Ok. É... As demandas da vida nunca deixavam a gente tocar isso, mas a gente sempre quis fazer isso. É... Meio que como um hobby mesmo, o que quer que fosse, mas a gente pensava nisso. E, assim, eu aprendi na marra que tempo é bem relativo, porque a gente... Eu comecei, de fato, a estudar games quando eu menos tive tempo na vida, que foi quando meu filho nasceu em 2016. É... Quando ele nasceu começou a crescer muito forte, assim, um desejo de trabalhar por conta própria, de fazer meus horários, de trabalhar de casa. E aí... Meu irmão também tava passando por um momento, assim, que ele também tava buscando isso pra ele. Eu sou engenheiro civil e ele é engenheiro aeronáutico. Uhum. Uhum. A gente trabalha, trabalhava na área, não sei. Ok. Ele continua trabalhando. Eu trabalhava, mas eu chego lá. Ok. Vamos lá. E aí... Aí eu acabei que a gente começou a amadurecer a ideia e aí a gente começou, acho que com quase todo mundo. Baixamos o Unity, pegamos tutoriais e fomos tentar aprender e começar um projeto nosso em paralelo, assim. A gente acabou resgatando isso, né? E foi um período bem intenso esse início. Eu lembro de estar botando meu filho pra dormir num braço e a outra mão tá segurando celular, vendo tutorial de Unity ou aprendendo a programar naqueles aplicativos de celular, solo learning. Eu era zerado em programação. Minha irmã ainda sabia um pouco o que ele usava na área dele, mas também era o básico do básico. Uhum. E aí... A gente ficou assim por um tempo e isso a gente já tava tocando o Edenville, que foi o primeiro projeto que a gente começou. Isso foi quando? Foi em 2015, assim? Não, em 2016. Ah, foi em 2016. Em 2016. Ok. Beleza. E aí, meu primeiro Hello World foi em 2016, assim. Ah, ok. Um marco, assim, é. Que legal. Aham. No início de 2017... Teu primeiro e último, né? Ninguém faz isso duas vezes, assim. Exatamente. Faz uma e tipo, é legal, isso é chato, né? Não, meu primeiro Hello World. Foi meu Hello World foi em 2016. Aham. E aí, início de 2017, chegou o fim da licença maternidade de minha esposa. E aí vem todo aquele processo que a família passa nessa fase. Como é que a gente faz? A gente contrata uma babá, se bota num berçário. Eu tava mega envolvido com os jogos já, tipo assim, estudando, mas assim, mega envolvido com isso. Uhum. E a gente não tava pronto, na verdade, pra isso, assim, de babá ou de berçário ainda. Minha esposa tava mega em conflito, assim. E aí a gente parou, olhou praquilo e... A gente falou, cara, eu vou chutar o balde. Aí eu saí do emprego. Na verdade, foi uma licença não remunerada. Eu tô até hoje. E a gente fez as contas lá e falou, vamos vivendo aí com o seu salário. E aí eu pedi a licença não remunerada pra ficar com meu filho pré-integral. E tinha a ilusão que eu ia ter mais tempo pra estudar games. Na verdade, ela não podia estar mais errado, porque é muita demanda. Mas acabava que, como minha esposa passava o dia inteiro fora, quando ela chegava, eles não se desgrudavam e ela também não admitia perder nada. Então, ela que assumia a noite e a madrugada, né? Uhum. E meio que isso veio bem a calhar pra mim, porque... Ela teve... Você já passou o dia inteiro com ele, agora é comigo. Aí você estalava os dedos. Agora vai. Exatamente. E aí ela ia... Eles já ficavam lá na simbiose deles e aí eu ia fazer as demandas básicas da casa, assim. Só urgente mesmo e era sentar no computador. E era varar à noite, assim. Meu irmão de lá também era no mesmo, assim. Ele não tem filho, mas ele continuou trabalhando no período integral. Ele chegava em casa, já sentava no computador e a gente ia tocando. E essa rotina se manteve por um tempo. E nesse início era o que a maioria faz mesmo, né? Esses tutoriais de Unity, esse projeto paralelo, que... O projeto paralelo foi o Edenville. O Edenville, ele é um jogo de cartas multiplayer presencial pra cada pessoa jogar em um celular. Ou seja, é... A gente levou um ano e meio só pra concluir o core desse jogo, assim. E só pra no final descobrir que a gente não tinha... Fazer a mínima ideia como monetizar um negócio desse, sabe? Quem nunca. É... Exatamente. O... Eu tenho muito orgulho do que a gente conseguiu fazer. Foi um projeto bem audacioso, assim. É... A gente conseguiu... Ele é funcional, você consegue jogar ele, mas a gente não chegou a polir ele. Não teve polimento, não teve nada, porque a gente viu que não tinha pra... Não fazia sentido. Não fazia sentido aquilo ali, né? E aí foi nesse momento que a gente chegou na academia de produção de jogos. Foi na... Meados de 2017. Uhum. É, acho que foi setembro de 2017. A gente chegou na quinta maratona. Ok. Da academia de produção de jogos. E assim, foi o... Eu acho que foi quando a gente rompeu a bolha, assim. Foi a primeira vez que a gente rompeu a bolha, assim, de... Fora de nós dois, assim. Porque até então era só nós dois desenvolvendo e fora de qualquer contexto. De mercado, de desenvolvedores, de tudo, assim. Hum. Entra na academia de produção de jogos. Depois desse tempo foi assim, foi romper a bolha, assim. E foi ver... E foi importante pra gente, assim, perceber que... Foi a primeira vez que a gente teve contato que desenvolvimento é só um... Pedacinho do todo, assim, sabe? Até na estrutura dos módulos lá, desenvolvimento era só um módulo, assim. A gente só focava nisso. A gente passou um tempo só focando nisso. E aí a gente... É... A gente descobriu também que a gente teve todos os erros que um principiante pode ter. A gente começou com um jogo multiplayer. Num escopo gigantesco. Sem nenhuma estratégia de marketing. Sem nenhuma estratégia de... Sem publicar. Sem definição de nada, assim. E... E acho que a gente fez tudo isso porque a gente acreditava que a gente tava inovando. A gente tava fazendo muito, assim. A gente tava fazendo algo muito inovador. Cara, um jogo em que cada um vai jogar no seu celular presencialmente. É... Nesse estágio, assim, nem para pra... Nem passa na cabeça, assim. Que pode existir a mínima possibilidade que se ninguém fez aquilo antes é... Porque não dá certo, sabe? É isso que eu ia comentar. É... Tem uma baita... Tem uma coisa inovadora, assim. Que você acha que é inovadora, né? Tem uma baita bifurcação, assim, gigante. Sim. Ou... Ou aquilo não existe porque quem tentou se deu mal e por isso que não existe nada no mercado. Ou você é um gênio. Entendeu? É dar duas, uma, assim. Então, assim... Os stakes aumentaram, assim. A aposta aumenta brutalmente, assim. Ou você vai falhar muito feio ou você vai estudar muito bem, assim. E é muito difícil fazer essa análise de uma forma cética, né? Porque, enfim, é teu projeto, afinal, assim. E é muito difícil fazer essa análise quando você tá ali no início. Sim, não. Pior ainda. Ninguém passa pela sua cabeça. Na sua cabeça... Você tem certeza. Não, sou um gênio mesmo. Vai dar certo. Exatamente. É esse lado, com certeza. Não tem dúvida. Não pode ser o outro. Aham. E... E parando pra olhar, tipo, a crítica é... Cara, é um jogo que eu preciso de seis pessoas juntas, cada um com seu celular pra jogar. Cara, quando que isso vai dar certo? Aham. Aí você fala... Jogo de tabuleiro. É um jogo de tabuleiro. Beleza. Ele surgiu com uma ideia de um jogo de tabuleiro. Mas, culturalmente, você paga trezentos reais num jogo de tabuleiro. Quem paga trezentos reais num jogo de celular, sabe? Uhum. É o eu com raiva hoje, falando com o meu eu antigo. Cara, o que que você tava com a cabeça? Como você achou que isso ia dar certo, sabe? É... E a gente chegou na academia nessa época, assim. E aí foi na quinta maratona, a gente já chegou fazendo a maratona. A gente desenvolveu o Shouse na quinta maratona. E foi um... Era uma espécie de runner pra duas pessoas no mesmo celular. É... Era um control... Na verdade, era meio que um... Podia ter o modo copy ou o modo versus. Uhum. E aí a gente desenvolveu ele, a gente falhou muito nele também, assim. Mas... Já foi uma falha bem mais rápida. A gente passou um, dois meses ali pra... Pra perceber que a gente tava trazendo uma temática... Bem densa, bem pesada numa coisa que era pra ser divertida. Foi até... Eu lembro até um feedback que você deu no final da maratona. Você falou isso, assim. É... É um tema massa, é um tema bacana. É uma mecânica divertida, mas... Tá conflitante. É. Não combina com a outra, exatamente. É... Aí eu falei exatamente, cara. Tipo, os dois funcionam, assim. Mas você tem que escolher um. Se não... Exatamente. Ou você vai pro lado sombrio, uma coisa mais limpo, sei lá. Ou você foca na diversão, né? Até... Esse jogo nunca foi publicado, né? Ou chegou a ser... Não, ele ficou... Ele ficou em beta. Ele ficou em open beta. Um tempo. Até... Até rolou uns downloads, assim, razoáveis. Sem nenhum marcas nele. Uhum. Mas... Ele até saiu do ar agora, porque a... A... A Play Store mudou a... Uhum. Mudou algumas políticas lá de... De privacidade e tal, que aí tem que revisar o... O... A build lá. O APK. Isso. Eu nunca revisei e aí ele acabou saindo do ar. Entendi. É... A gente passou por um... Um hiato aí em 2018. Eu me mudei de casa. E a gente também preferiu se capacitar também um pouco mais. E aí... A gente... A gente... Retornou... Início de 2017. A gente fez o Troll and Roll. Uhum. Foi... Acho que foi 18, não? Foi... Final de 2018. Isso. A gente... Isso. Final de 2018. Início de 2019. A gente... A gente acabou publicando ele. Uhum. A gente fez o... O grosso dele assim em uns dois meses assim. O resto foi só o polimento que a gente foi fazendo aos poucos. Foi isso mesmo. Foi em 2018. É... Ele é uma cria do Charles. É exatamente isso que você falou. A gente... Usou a mecânica do Charles e tirou aquela... Aquele tema sombrio e... E... E pesado. Pra trazer algo mais divertido como deveria ser um pariguinho assim. Mas é também... Ele tem várias falhas também. A gente... É... É... Não... Não se desenvolveu em retenção do jogo. Em monetização. A gente não bolou isso. O jogo não nasceu com... Com essas coisas definidas. Uhum. Então... Mas acabou sendo o primeiro jogo que a gente publicou de fato, né? A gente publicou ele. Ele tá lá live. Mas... É... Ele é free. Sem... Sem... Nenhuma pretensão de... De ganhar nada com ele assim. Uhum. Mais pro portfólio. A experiência de vocês. Exatamente. A gente queria viver essa experiência de chegar até publicar realmente assim. Muito importante. E... A gente até... Chegou a enviá-los pra algumas publishers. Uhum. É... A gente teve feedbacks bons. Mas sempre batendo nessa tecla. Cara, beleza. Mas... Você precisa de um single player nisso aí. Você precisa de estratégias de monetização nisso aí. Você precisa de estratégias de retenção do jogador nisso aí. Uhum. Então... Eu já tenho algumas ideias que eu até posso tentar retomar ele. Não vai ser o momento agora. Mas eu posso até talvez retomar ele em algum momento pra tentar implementar algo pra... Pra suprir, né? Essas falhas dele. Uhum. Mas... Mas... Normalmente ele tá lá publicado. Free. Uhum. E aí já foi algo que já surgiu em outro nível. A gente já tá em outro nível de amadurecimento. A gente passou por todos esses contatos com investidores. Já fez o projeto já nascer com uma proposta já mais sólida assim. Uhum. Eu conheço muita gente, assim, infelizmente, que tem, sei lá, 5, 10 jogos. Às vezes num estágio parecido com esses que você falou. Do Chaus e Coronado 2 and Row e tal. Um estágio parecido com esse. E nunca chega ao fato de, de fato, colocar numa loja e tudo mais. E experienciar o que que acontece. E fica sempre no... E se? Fica sempre no... Não sei. Assim, o cara se sabota antes de chegar no final. Aí você acaba que você não... Quando você não conclui esse ciclo, né? De conceber uma ideia e até a publicação. E o resultado dessa publicação. Seja feedback positivo, negativo. Seja silêncio. Enfim, tem esse feedback do que aconteceu, né? Até o silêncio é um feedback. Claro, exatamente. Você não consegue fechar esse ciclo, né? Você fica pra sempre sem saber se aquele arco todo que você passou, né? Desde a ideia, do desenvolvimento e tal. É um arco que tu tava na direção certa. E você teria coisas positivas de feedback e tudo mais. Ou se você tava no caminho errado. E você precisa entender porque que tá no caminho errado e tal. Mas isso só acontece... Isso não acontece em nenhum estado de desenvolvimento. É só depois que ele vai pro mundo, né? Exatamente. É só aí que você, de fato, tem. Porque até quando tá em período de playtest, assim... Primeiro que raramente alguém faz playtest... Realmente... Assim, sem querer... Não queria usar a palavra profissional, assim... Mas de uma forma um pouco mais neutra, assim... De ser... De ser... Que não seja com seus amigos, né? É, que não seja com seus amigos, mas... Vou até além, assim... De, tipo... Fazer sempre as mesmas perguntas pra todo mundo que termina o playtest. Porque senão você vai... Começa a ter um monte de dados soltos, assim... Sem saber como que uma coisa se conecta com a outra. Mas até nessa fase, assim... De pedir pras pessoas testarem... Você não tem realmente, assim... Um... Um retorno exato... Do... Do... Se o jogo, de fato, é bom ou não, assim... Porque... Nesse tipo de contexto, né? Tipo, a pessoa nunca vai falar... Não, cara. Tipo, tá uma porcaria, entendeu? Agora, o cara que não te conhece... Ele vai escrever um review falando... Tá uma porcaria! Nossa! Tá muito ruim! Por que que eu comprei este troço? Quero meu reembolso! Agora, o seu coleguinha do lado... Não precisa nem conhecer, assim... Tu tá numa feira, sei lá... Você pede pra alguém falar... O cara não vai jogar um pouquinho... Vai falar... Nossa, mas tá uma porcaria isso aqui, né? Então, assim... A Leandro até fala, cara... Se não for seu amigo, mas... Realmente, você tem que estar disposto a botar a cara... A tapa, sabe? É... E sobre isso, assim... É legal até porque... Cara, a gente... Cresceu muito com feedback, assim... Acho que... Você precisa, primeiro... Botar a cara a tapa... Exatamente! E segundo... Ter resiliência... Para aguentar o tapa! Exatamente! Para aguentar o tapa! Exatamente! Acho que desenvolver a resiliência é o básico, assim... Eu lembro da... A primeira vez que eu levei meu jogo para um público, assim... Foi o Chaus! Aham... O Edenville era aquela coisa que eu testei com amigos... E era sempre aquela história... Cara, o jogo é massa! É certo! Eu só não compraria, mas é muito legal! Mas eu não compraria, é... Mas, assim... Muito elogio! E o Chaus, aquele... Quando estava perto de chegar ao fim da maratona, rolou uma build meeting aqui em Salvador, da BIND, é um coletivo de desenvolvedores independentes aqui em Salvador. E aí eles faziam um encontro mensal e a galera levar a build e testar, né? E aí eu fui, velho, cheio de expectativa, assim, de vou chegar lá e a galera vai falar, cara, como a gente não te conhecia antes, cadê? E, velho, o pessoal destruiu o jogo, assim, sabe? Mas não no mau sentido, eles tinham razão do que eles estavam falando. E pra mim foi um baque aquilo, assim, e aí você pode tomar dois caminhos, né? Ou se retrair e falar, cara, eu sou uma merda, não vou fazer mais nada, ou você usar aquilo pra avançar. E de lá pra cá a gente toma uma decisão, assim, que a gente faz isso em todos os projetos da gente. A gente, acho que o super poder da gente é isso, é absorver feedback e dar um level up no jogo, assim. Quer dizer, a gente é programador mediano, game designer mediano, artista mediano, mas assim, o que a gente tem é boas ideias... Pra receber feedback, a gente é bom. Exatamente, a gente é bom, cara. A gente, o que a gente é bom é boas ideias, muita vontade de dar certo, e essa capacidade de resiliência, de absorver feedback e transformar isso em algo, assim. Não, fantástico, cara. Isso é fenomenal, assim, isso é o que eu conheço, como eu falei, tipo, eu tenho contato com muita gente, tanto aluno quanto pessoal que acompanha produção de jogos em geral e tal. Então eu já ouvi muita história, assim, de tudo quanto é tipo, assim, sei lá, uns 10 mil e-mails de história, certamente eu já recebi nesses últimos 4, 5 anos. E eu leio todas e tudo mais, por mais que eu não consiga responder tudo mais hoje, mas leio, eu leio. E tem muito caso que não é que o cara não deu certo, sabe? Ele só parou de tentar, entendeu? Sabe? Que é o ponto que você tá falando de resiliência, né? Então, assim, muitas vezes, se você faz um negócio que nem você falou, né? Tipo, pô, tá foda o jogo, tá muito legal, eu vou chegar lá e as pessoas vão fazer assim, vai ser o máximo. E você tomou uma porrada, né? Você colocou a cara a tapa, tomou um tapa e tem gente que se retrai, tipo, retrai já era, tipo, aí pensa, não... Aí começa, né? Tipo, não, esse mercado não tem espaço, não, não dá pra fazer nada. Aí começa todo tipo de desculpa, assim, né? Mas, no real, tipo, cara, você tem que continuar tentando, assim, qualquer carreira, assim. Se você vive uma carreira que você faz um negócio, dá certo e é assim o resto da vida, eu, pelo menos, desconheço, assim. E esse ponto de resiliência, assim, é fundamental, certamente. Se essa é uma habilidade, tanto sua quanto do seu irmão, certamente vão chegar muito longe, assim. Já avançaram pra cacete, né? Aprendam a programar três anos atrás, então já avançou pra caramba. E certamente vai avançar muito mais, assim. E, cara, tipo, retomando, então, onde é que a gente tava, assim, você tava falando de que no Big Festival vocês participaram da rodada de negócios. A gente se esbarrou lá, acho que foi no último dia. Não, foi no último dia que eu tava. Não, foi no último dia que eu tava. Foi na sexta-feira, eu acho. Mas foi no último dia da rodada de negócios. Da rodada de negócios, ok. É, porque a rodada de negócios é quinta e sexta, aí. Perfeito. E aí, pela primeira vez, não necessariamente primeira vez lidando com o investidor, mas, pelo menos, falando com tanta gente, assim, lidando com tantas reuniões e tal. Imagino que tenha sido a primeira vez. Como é que foi essa experiência pra você? Foi, ia você e seu irmão? Ia só você? Ou como é que... Não, primeiro não ia ninguém. Depois a gente decidiu que a gente ia, mas não ia pra rodada de negócios. A gente ia pra viver lá, Big. Depois a gente comprou um, um, uma credencial da, da... Do business. Do business lá. E aí, quando a gente saiu do resultado, a gente até conseguiu outra... O Adler deu pra gente uma... Ah, que legal. Uma cortesia. A gente falou, ah, vamos nós dois e vamos pras reuniões. Ok. Cara, foi outra experiência, assim, maravilhosa. Eu retomo, assim, um cara da Bind, o Felipe do Arida, da Oca, do jogo Arida. Ele já tem uma caminhada grande aqui. Ele já tinha falado pra mim há uns dois anos atrás. Ele falou, cara, tem que ir pra Big, tem que ir pra rodada de negócios. Mesmo que você esteja um... Não tenha projeto, mesmo que você esteja começando. O XP que você ganha lá, ele falou assim, o XP que você ganha lá é absurdo em pouco tempo. E pra gente foi bem isso, assim, não dava pra entender isso até agora, sabe? Até, até ir pra lá. Quando a gente saiu do... Da Demo Day lá, que a gente recebeu o investimento, a gente se preparou pra lidar com aquele público que era investidor. A gente passou esses 15 dias se preparando pra lidar com outro público que é publisher. Já é diferente do investidor. Ele, diferente do investidor que não manja de game, só quer saber o retorno do dinheiro e tal. A publisher, diferente disso, ele manja muito de jogo. E aí, já começa também um novo mundo de coisas pra se entender como CPI, o customer install, né? O quanto custa pra eu ter uma instalação do jogo. A gente já começou a bolar muito mais forte as estratégias de retenção do jogo, de mostrar pro publisher que a gente tava preparado pra ter estratégias de retenção, como ia funcionar o marketing. Já é um novo mundo, além do desenvolvimento. Além de todos aqueles que a gente foi entendendo que existiam no desenvolvimento, lidar com a publisher já foi um novo mundo também, assim, sabe? De como falar a linguagem desses caras, o que falar, o que ele precisa saber. Pode chegar lá num pitch que... Velho, eu não tô querendo saber isso de você. Eu quero saber isso aqui, ó. Como é que você tá pensando em fazer a retenção do seu jogo? Como é que você tá pensando em monetizar? Tipo, essa era bem seco. E lá eram rodadas as reuniões lá na Big, você se cadastra e você tem acesso lá ao calendário e você agenda reuniões de 20 minutos, né? Então é uma reunião de 20 minutos, o cara quer ir direto ao ponto. O cara passou a fase ali de tapinha no ombro. Se você tava acostumado ainda da fase de tapinha no ombro ali, já não é mais. O cara fala, cara, isso não funciona pra mim. Tem até gente que ouviu de marcar o publisher e o publisher vir lá. Cara, você já viu meus jogos? Meus jogos têm a ver com isso? Você tá me fazendo aqui eu perder meu tempo? Tipo, assim, sabe? É uma parada bem crua ali, bem direta mesmo, né? E aí a gente... Teve essas reuniões, a gente... De novo, nossa capacidade de feedback, a gente... A primeira reunião da gente... O cara... Assim, a gente saiu destroçado. A gente falou, cara, a gente não vai conseguir nada aqui. O cara bateu, assim, não era... A gente achava, né, que não era o perfil daquela publisher. E aí a gente já meio que... Já remodelou algumas coisas no pitch, pras reuniões seguintes. Já começou a adaptar algumas coisas no jogo. E aí as reuniões seguintes com os outros publishers foram ótimas, assim. Teve um, então, que foi maravilhoso, assim. O cara comprou muito a ideia, assim. O cara falou pra gente, cara, ó... Não é o que a gente faz. Não é a fórmula que a gente tá acostumado a trabalhar. Não é uma fórmula que a gente tá acostumado a ver funcionando pra gente. Mas eu tô convencido. Só que agora eu preciso voltar lá e convencer um time de pessoas de que isso pode dar certo, sabe? E aí ele falou algumas coisas lá. Isso foi na quinta. E aí ele falou algumas coisas lá que ele via como problema no jogo e tal. E aí a gente passou a madrugada de quinta pra sexta. Tipo, pensando sobre aquilo e refletindo sobre aquilo. E aí na sexta-feira a gente ficou meio que stalkeando ele lá. Quando a gente viu que ele tava nos vinte minutos vazios, sem reunião, a gente colou nele e falou, ó, cara, é o seguinte. A gente passou a madrugada pensando nos seus feedbacks e aí tá uma proposta aqui do que a gente pode refazer pra contornar isso. E aí o cara falou, cara, você tava empolgado antes de levar isso lá pra meu time. Agora eu tô mais empolgado ainda. Tipo, não tô acreditando no que vocês conseguiram fazer em menos de vinte e quatro horas com os feedbacks que vocês receberam, sabe? E esse lance, assim, de ser duro, de ser direto, o mais engraçado é que a publisher que mais... A gente tá agora na fase de fazer um follow-up com o publisher. E a publisher que tá mais, assim, engajada no projeto da gente foi essa primeira publisher que bateu pra caramba na gente, assim. Que a gente nem pensava em fazer follow-up com ele. A gente falou, cara, ele não é interesse dele, vamos mandar só pras outras e tal. E ele que... ele mandou um e-mail pra gente cobrando um follow-up. A gente mandou meio que, ah, ele nem lembra qual foi, vamos mandar porque ele vai bater de novo. Mas a gente já mandou, já, com tudo que a gente amadureceu depois dos feedbacks dele, a gente mandou no e-mail, né, no follow-up. E aí ele é o que tá mais envolvido. Engajado. Engajado, exatamente. É muito louco isso de você não se fechar, sabe, pra quem tá ali batendo em você. O cara não tá batendo porque ele é seu inimigo, cara. Ele tá ali... Pelo contrário, é porque ele queria que fosse bom, porque ele queria fazer alguma coisa. Ele quer encontrar alguma coisa ali, entendeu? Exatamente. Eu acho que o pior... o pior não é quando a pessoa reclama ou critica ou vai em cima. O pior é quando você tem silêncio, assim. Você vê que o cara ficou neutro, assim, tipo, nossa, esse eu perdi mesmo. A pessoa fica, tipo, não tem emoção com aquilo, entendeu? Geralmente quando você critica, porque você queria que fosse diferente, assim, que tem alguma coisa que você gosta, mas tem algo no meio do caminho que, putz, isso aqui faz não me envolver, assim. Pô, fenomenal. Então vocês estão agora conversando com quantas publishers? Tem essa primeira? Estão conversando com mais alguma? É, o pessoal da Big tem respondido pouco ainda. O SoloRub estão começando agora. Eles mesmo falaram que era coisa de um mês depois da Big, pra eles começarem a responder e-mail. A gente saiu de lá com três, assim. Fora essa, que pra gente essa não era uma interessada. A gente saiu com três interessadas. E agora a gente tem contato com essa, que a gente já tinha descartado, mas que é o mais interessado. E essas três a gente está retomando agora, o contato. Seriam quatro no total. A gente está num desafio bem grande, assim, também, Rafael, com relação à publisher. Porque, nesse período recente, a gente começou a amadurecer o que a gente quer enquanto proposta do estúdio, assim. E eu acho que é bem importante, assim, também, se definir isso o quanto antes, assim. O que você está disposto a fazer, o que você não está disposto a fazer. E o que começou a ficar bem claro pra gente é que a gente quer seguir essa linha de party games, de trazer a socialização presencial das pessoas, ali, jogando, sabe? Isso é um desafio gigante, né? A gente está indo completamente de encontro à fórmula que dá dano certo, que dá dinheiro, que é o hipercasual, com partida, você tem retenção de jogo altíssima, assim. Você volta ao jogo várias vezes, em sessões de jogo bem curtas e individuais, ali. Aquela coisa bem isolada. E muita pública está direcionada pra isso, assim, né? Então, a gente quer atacar isso como um nicho mesmo. Então, existe um esforço muito grande de convencer uma pública que sabe uma fórmula que está dando certo ali, de que vale a pena tentar em uma coisa que... Ele não sabe se vai dar certo ou não. Essa relação da inovação é... Ao mesmo tempo que o cara quer ver uma coisa que ele nunca viu antes, ele quer um respaldo de que... Uma validação de que aquilo dá certo, sabe? Então, você seguir o equilíbrio disso é um desafio, assim. E pra gente estar sendo um desafio grande, seguindo essa proposta, a gente quer seguir nisso. A gente sabe que a gente vai ter, assim, desafios gigantes de retenção, de monetização numa proposta como essa. A diferença é que agora a gente está atento a isso, está olhando pra isso e bolando estratégias pra contornar isso. E aí, todo o nosso esforço está sendo postar pra público, você sabe? Que a gente sabe que é difícil, a gente está olhando pra isso e a gente está bolando essas estratégias aqui. Aposta com a gente, sabe? Mas é meio que entra em choque um pouco, assim, nossos interesses. Porque essa linha do hipercasual, do free-to-play, que é você fazer a pessoa ficar viciada ali no jogo, é um pé de encontro, assim, ao que a gente está propondo, ao que a gente quer. Se eu chegasse no nível de solidez, assim, dos jogos da gente, de eu poder me dar o luxo de dar um prompt ali pro jogador, ó, cara, você está perdendo tempo demais no meu jogo, vá ver o mundo. Eu ficaria feliz da vida. E um publisher ouvir isso é matar o cara, sabe? Tipo, não, meu, eu não quero isso pra meus jogos. Então, a gente está nesse desafio aí de fazer esse follow-up com os publishers e conseguir alguém, assim, pô, aposta na ideia, cara. Vamos fazer um soft launch aí. O soft launch eu acho que a gente consegue, tá? Meio que já está meio que indicado, assim, que um soft launch a gente vai conseguir, provavelmente. Só pra quem se perdeu nesse termo, soft launch é basicamente você lançar num país e, enfim, cada... Tem, sei lá, vai ser os 4, 5 países, assim, que o pessoal costuma usar, de forma geral. Mas pra fazer um lançamento ali pequeno, pra medir as primeiras métricas, assim, de custo por instalação, de retenção e tal. Pra se tiver alguma coisa muito errada no jogo com relação a essas métricas, né? Você já não ter meio que estragado, assim, um lançamento mundial, né? Então, você faz ali num ambiente controlado, pega as métricas, ajusta o que for, pra quando ir global, com muito mais gente, né? Acessando e tal, você já tá com as métricas melhores, mais ajustadas. E além de não estragar o lançamento global, é saber se vale a pena fazer esse lançamento global. De fato, fazer esse esforço inteiro, exatamente. Porque o que a Publisher vai fazer é basicamente isso. Ele vai fazer esse, no micro ali, em que ele vai investir pouco dinheiro, ver se tá atingindo aquelas métricas, pô, depois que ele validou aquilo ali, ele sabe que se ele botar X, ele recebe Y. Na hora que ele chegar nesse valor que ele precisa, aí ele vai investir no lançamento mundial. Então, acho que convencer a Publisher do Soft Launch, a gente tá caminhando pra isso. Ótimo. E aí vai depender da gente, assim, conseguir nesse Soft Launch, mostrar que é possível, sabe? Uma proposta de um party game, assim, funcionar. Ele começou como Premium, e na verdade ele começou como Free-to-Play. Ok. Aí depois a gente viu que valia muito mais sentido ele ser uma demo, um Premium. E aí na Big, a gente remodelou ele todo pra fazer uma proposta Free-to-Play pra Publisher. E aí... Essa foi a proposta de Virar Noite? Exatamente, foi. Mas agora eu fiquei curioso, o que mudou da primeira versão Free-to-Play pra última, assim, que pulou o Premium? Cara, é... Quando a gente fez a primeira Free-to-Play, a gente tava bem verde ainda, assim, no processo. Ok. E a gente viu, assim, ó, cara, o que dá dinheiro é Free-to-Play, dá muito mais dinheiro do que Premium, assim. E a gente começou a ver que o jogo da gente provavelmente era um jogo pra ser Premium, porque era muito mais um jogo, assim, de o cara pagar pra ter o jogo. Pra ter experiência. Quando ele estivesse com quatro pessoas, com duas pessoas, ele ia ter aquele jogo na mão, sabe? Não seria um jogo em que ele teria uma retenção muito alta. Então, a gente bolou estratégias, a gente pensou ele em Free-to-Play, mas a gente percebeu que a retenção que a gente previa ter, provavelmente não teria uma monetização alta no Free-to-Play. Então, a gente viu que faria mais sentido o Premium. E, inclusive, a gente convenceu o publisher disso. E ele falou, cara, a gente não trabalha com o Premium, mas eu tô convencido que o seu jogo realmente deveria ser Premium. E aí, na madrugada, a gente acabou amadurecendo, a gente voltou pro Free-to-Play, mas numa visão muito mais madura, que foi... É difícil explicar em pouco tempo, eu acho, mas, assim, a gente começou a trabalhar mais o engajamento no Single-Play. Ok. Mas, em um momento, ele vai precisar de outro jogador pra desbloquear um determinado ponto. Então, ele vai ter a possibilidade de jogar o Single-Play ali, e aí a moeda do jogo seria a pilhas alcalinas, porque é um jogo de carrinho de controle remoto. Então, a pilha seria a pilhas alcalinas, e aí a gente pulou isso lá e a gente... E aí ele acabaria tendo que jogar sozinho algumas vezes pra poder resgatar essa pilha pra comprar pistas novas, ao invés da pista ser um desbloqueio de missões. Ele teria as missões que estariam dando a retenção do jogo, mas aí, em algum momento, ele precisaria de amigos pra poder jogar com ele. E aí ele também questionou como... o que esses amigos ganham. E aí a gente bolou uma estratégia de criar um sistema de urgência ali de, ah, vocês quatro me ajudaram a passar dessa fase, vocês três me ajudaram a passar dessa fase, eu gerei um código ali, você tem cinco minutos pra instalar o jogo no seu celular e você vai desbloquear essa missão que você me ajudou aqui. E aí a gente bolou toda essa estratégia pra realmente conseguir fazer o que ele queria, né, e transformar em fruitplay, e aí ele curtiu pra caramba, assim. Sensacional. Parabéns, cara. Cara, eu, assim, ouvindo isso tudo, eu sabia boa parte do que aconteceu, e agora eu tô conectando os pontos aqui com parte da história, que é legal pra caramba. E uma coisa que eu fiquei curioso de te perguntar, assim, você já meio que falou em alguns momentos, mas foram três anos, assim, três anos? Por aí, né? Foram três anos intensos, assim, de vários tipos de aprendizado, e parece que tá se intensificando, né, tipo, tá, no último ano, assim, parece que aconteceu um monte de coisa. Vocês estão dando, que nem você comentou, dando mais a cara tapa e tal, e se escondam mais, atingindo novas camadas, né, de, tipo, de falar com o investidor, agora falar com o publisher. Agora vocês vão ter todo o desafio de tocar uma empresa, né, vocês vão abrir empresa, pegar esse dinheiro do investimento, e pensar, ok, o que eu faço agora exatamente? Como é que eu toco isso? Inclusive, tem todos os pormenores, né, que você só descobre no dia a dia, assim, tipo, nossa, tem que emitir uma nota pra isso. Tem esses detalhes todos que vocês vão passar agora, mas, enfim, tenho certeza que vocês vão passar super bem por isso. Mas é o que eu queria te perguntar, é, assim, quais você, quais aprendizados você acha que foram os mais relevantes pra, agora, assim, nos últimos meses, a coisa tá decolando, digamos assim, tá começando a acontecer uma série de, de, de milestones importantes, assim, tipo, o primeiro pitch pro investidor, é, primeira reunião com o publisher, primeiro investimento recebido de fato, é, vai abrir empresa, é, juridicamente, né, vai existir empresa de fato. Então vocês estão passando, assim, de uma forma acelerada nos últimos, sei lá, seis, esse ano, foi todo esse ano, né? Esse ano, esse ano virou uma chave aí, foi todo esse ano, pois é. Então você tá passando por uma série de milestones e tal, então o que eu queria entender é, inclusive, vocês estão passando por uma série de milestones que a maioria não chega até aí, sabe? Fica pelo meio do caminho. Então, o que eu queria saber é, o que que você acha que fez, tanto você quanto seu irmão, não ficarem pelo meio do caminho também, assim, quais foram os principais aprendizados, é, tanto que nem você comentou de resiliência, mas às vezes, é, uma coisa que tem que entender que vocês não entendiam antes e tal, que você acha que foi importante, foi relevante, pra coisa agora tá, tá meio que decolando, assim. Acho que a primeira coisa foi um pouco isso que eu falei, assim, que é, quando você tá começando, você tem uma visão bem ingênua, assim, que é, pra viver de jogos, basta ter uma ideia muito legal, tentar desenvolver ela e pronto, sucesso. Você vai arremessar, é como se você tivesse arremessado, você vai desenvolver, arremessar ela pela janela, não vai nem ver onde ela vai cair e o mundo inteiro vai reconhecer aquilo como algo legal, vão bater em sua porta e pronto, você tá vivendo de jogos. E aí, se der errado, você tenta de novo, sabe? Aí você vai ficar nessa tentativa. Acho que, o quanto antes você, hoje eu penso assim, que o quanto antes você sair dessa mentalidade, assim, mais são suas chances de dar certo. A gente passou um bom tempo acreditando nisso. E seria, cara, vamos esquecer investidor, vamos esquecer publisher, vamos pegar uma ideia muito legal, desenvolver ela e lançar no mercado, sabe? E a gente começou a perceber, cara, é difícil romper essa barreira, assim. Se você não entender o mercado, se você fazer um jogo só, um jogo que você gostaria de jogar, sem pensar em todo o resto, dificilmente você vai dar certo, sabe? Como a gente passou muito tempo fazendo, focar só no desenvolvimento e negligenciar todo o resto. O quanto antes você perceber que você precisa entender o todo, entender quem é o público-alvo, entender pra quem você tá fazendo o jogo, entender como esse jogo vai dar dinheiro, maior a sua chance de dar certo. E a gente passa, pelo menos eu passei muito tempo nessa visão ingênua, assim. A gente tem hoje até muito a tal da síndrome do impostor, né? De achar que a gente não é capaz. Mas acho que antes da síndrome do impostor vem uma coisa da megalomania, assim. Você acha que você tem a ideia que vai, tipo, revirar o mundo dos jogos, assim. Você vai fazer aquele jogo inovador. E aí depois disso vem essa fase de você ficar, pô, será que o jogo não tá legal? O jogo não tá bom. Então, cara, se você conseguir entender mais o mercado e tirar um pouco essa visão, assim, de que você vai só desenvolver o jogo, vai lançar ele, vai dar certo. Tem mais chance, assim. Outra coisa é o lance da divisão de tarefas, assim. Uma coisa bem louca que a gente fazia no início, assim, era a gente passava a semana desenvolvendo. E todo sábado de manhã a gente se reunia pra um mostrar pro outro o que tinha feito. Mas era, tipo, linha por linha do código, sabe? Era algo louco, assim. E a gente passou um bom tempo fazendo isso. E a gente... Você ser irmão. E meu irmão, é. E aí a gente percebeu que, cara, não dá, velho. É um leque gigante de coisas que você tem que dominar. Principalmente no estúdio pequeno. É um leque gigante que você tem que dominar. Se você não dividir tarefas, assim, é impossível. Por mais que você seja sozinho ou em estúdio pequeno, mesmo que você seja sozinho, pelo menos talvez você tenha que terceirizar algo, sabe? E você não vai manjar. E no caso da gente, assim, a gente começou a ver que, cara, nós dois programamos, a gente se mantém assim. Até porque os jogos da gente, de longe, o que mais demanda é a programação. Então é bom a gente ter os dois programadores. Mas a gente meio que já começou a se dividir em várias coisas, assim. Ele não faz nada de áudio. Quem pega em áudio sou eu. Toda parte de arte fica com ele. A gente já foi meio que... Meio que surgiu organicamente isso no início. E hoje meio que a gente já vai se delimitando mais. Mas essa nova área que surgiu agora de lidar com o investidor, de ver que planilha financeira, tudo ficou com ele. Eu fico com a parte toda de game design também. Mas isso foi surgindo e, assim, cara, você precisa fazer isso, assim. Não faz esse erro de querer entender tudo o que está acontecendo ao redor do jogo, porque não vai dar conta, sabe? Senão não faz sentido ser equipe, né? A ideia é multiplicar forças, né? Exatamente. Senão, pois é. Mas mesmo esse lance dos erros, assim, eu tenho uma preocupação... Eu fico muito, assim, nessa onda de... Cara, devia ter feito isso diferente. Devia ter feito isso diferente. Eu fico me policiando pra isso, porque, assim, é honrar os erros, sabe? Porque até esse lance, assim, que a gente fazia de... Esse início de os dois compartilharem tudo o que estava fazendo... Resultou que hoje a gente tem uma sinergia muito grande, assim. A gente meio que já entende como o outro pensa. Então, mesmo quando a gente está fazendo hard code ali, na correria, sem comentar muito, sem documentar muito o código, o outro bate o olho, já entende, sabe? Porque a gente acabou criando uma sinergia por conta desses erros, desses erros, sabe? Então, para um pouco assim também pra honrar os erros. Contanto que você aproveite alguma coisa deles e entenda, cara, vou olhar pro erro, vou ver o que que eu aprendi com ele, vou ver como eu faço pra não errar de novo aqui, mas o que que eu pego de bom nisso aqui? E foi assim, cara, tá valendo, sabe? Ah, perfeito. É um erro bom. Não, eu tô 100% contigo. O erro só é ruim se você não aprende com ele. Exatamente. 100% contigo. Essa parte de honrar o que você passou de dificuldade, tal, o que você errou no meio do caminho, também é muito importante, assim, porque tem gente que acaba caindo, né, nesse pensamento de que, é, tipo, a pergunta de o que que eu faria diferente, sabe? Tipo, eu não gosto muito desse tipo de pergunta porque, tipo, eu não faria nada, porque eu só sei que eu faria diferente porque eu passei por aquilo, entende? Sim. Então, é uma falácia, assim, porque é irreal que se você fizesse diferente, você ia estar mais na frente na tua carreira, sei lá, porque tu não teria aprendido aquilo, sabe? Sabe lá o problema que ia dar no meio do caminho porque tu não teve aquele aprendizado, sabe? Mas, então, o que eu acho que acaba sendo importante, relevante, é o principal motivo de eu fazer, de eu gravar esses bate-papo e tal, é que a gente pode aprender com o erro dos outros, assim, tentar entender o que aconteceu, o que que daria pra evitar, o que que eu posso fazer um pouco mais, é, o que que, esse cara fez em três anos, será que tem como fazer em um ano se eu entender o que que deu errado com ele e absorver esses aprendizados, né? É, enfim, então, tipo, é, esse é o principal motivo que eu faço isso aqui porque cada um que tá aqui conversando comigo tem, tem uma trajetória completamente particular, assim, não lembro, não lembro de nenhum, nenhum dos casos, assim, que, nossa, tipo, tá quase a mesma trajetória, assim, cada um tem uma trajetória completamente diferente, a gente passou por desafios completamente diferentes e eu acho que essa é uma das coisas mais legais, assim, da indústria de jogos, é, mundialmente, mas aqui no Brasil, pelo fato de estar mais recente, eu acho que é até mais, que é, quase ninguém começou pensando em fazer isso, sabe? Todo mundo veio de outra área, assim, então vai sendo um misto de experiências e esse tipo de coisa que é muito, muito rico, assim, muito legal. Cara, é, obrigado demais, assim, por ter compartilhado isso tudo, é, uma última coisa que eu queria saber pra gente terminar e tal, é, o que que você tá planejando, o que que você tá pensando, não sei nem se vocês tão, 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 é, com energia de pensar, assim, nos próximos passos, depois de tudo que aconteceu nos últimos meses, Malco, como é que vocês enxergam, assim, o estúdio de vocês daqui a um ano, ano e meio, vocês têm uma visão, assim, de quem vocês querem ser como estúdio, de como que vocês querem tocar isso, vocês sabem, vocês estão pensando, assim, de até que ponto vocês vão levar esse projeto atual de vocês e, ou até que, ou se vocês já estão pensando em ter um segundo projeto pra caso esse não vá tão bem, vocês já, tipo, não caem no limbo ali, de repente, né, já tem alguma outra coisa acontecendo também, o que que vocês tão pensando, assim, como estúdio de games, vocês sermão, o próximo, sei lá, seis a dezoito meses, uma coisa assim, o que que, o que que tá na frente de vocês? Vamos lá, é, no momento agora, o foco é Tinker Races, a gente tá nesses, nesses follow-ups com a Publish, e a gente vai começar agora também uma outra área, que já é um novo mundo também, que é formar comunidade em torno do jogo, então, já vou, esse final de semana, a gente já vai começar a abrir um, abrir não, fazer um playtest fechado, né, mas, tipo, chamar pessoas que queiram se inscrever, é, a gente tá nessa fase agora de, a gente vai precisar de muito playtest, principalmente de, de, porque é um jogo diferente, né, pra quatro pessoas no celular, a gente vai precisar de um público bem a, é, bem desafiador. Fazer o playtest. Exatamente, é, esse lance do desafio do playtest, a gente acabou, a gente tinha muita resistência em criar ele online, a gente queria que ele fosse só offline por conta dessa, 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 dessa proposta da gente, mas, a gente acabou de decidir que a gente vai implementar online nele, e um dos motivos é o playtest, porque é realmente muito desafiador, é, além de você precisar de quatro pessoas pra jogar, você precisa de pessoas de níveis diferentes, e você precisa, por exemplo, você precisa de todo mundo iniciando, ou todo mundo bom, e você precisa de pessoas boas e ruins jogando junto também, pra poder ver como é aquele, a pessoa sair logo no início da partida e ver duas pessoas fazendo um rally ali, como é que essa pessoa fica, sabe, então, além de testar com diferentes públicos, a gente precisa testar com diferentes combinações de público, e aí a gente percebeu que, sem o online, vai ser muito difícil isso, e também pela pressão do mercado, né, várias publishers pressionaram que, ok, massa, mas, cadê o online? Então, é, os próximos passos agora, vai ser iniciar já esse playtest agora, a gente já vai iniciar agora, e aí agora implementar o online do jogo, pra poder, quando a gente implementar o online, a gente já quer fazer um open beta, em, em, setembro. Deixa eu fazer uma pergunta antes de você continuar, já que esse playtest vai ser online e tal, imagino que você precisa de bastante pessoas, assim, então o pessoal que se interessar, que estiver assistindo, se interessar em fazer playtest, pode entrar em contato com vocês, sei lá? Pode, já, é, eu vou, eu, já pode mandar lá, no, no, nas páginas da gente, do Facebook, do Instagram, é, rumbora para mim. E eu vou colocar, eu vou colocar todas, é, rumbora e tal. Quem quiser, manda lá, só o, o, o e-mail, manda lá no, no, no inbox mesmo, o e-mail, pra gente colocar no, no alfa fechado, quem quiser já testar, desde agora já dá pra testar, a gente já bota no alfa fechado. Ótimo. E aí, em setembro a gente já quer fazer o open beta, nessa versão online já, assim. Tá, legal. Aí, só pra, pra ninguém se perder no meio do caminho, se estiver assistindo isso no YouTube, logo aqui embaixo tem um linkzinho que vai pro show notes, onde que tá, todos os links, tudo que a gente conversou aqui, a gente falou o nome de jogo, falou o nome de um monte de coisa, de evento e tudo mais, vai tá tudo lá. Então, assim, lá você encontra todas as redes do, do Thiago e do Daniel. E aí, é, no roadmap da gente, assim, a gente quer lançar ele em janeiro, esse, o Tinker Races, a gente quer lançar ele em janeiro já. Janeiro da 2020. Isso. Claro que depende muito, assim, de, de, como é que vai ser o relacionamento da publisher, qual é o tipo de alterações a gente vai ter que fazer no jogo, mas o foco é esse. E sim, a gente já tem outros projetos em mente, é, todos seguindo essa linha de, de party gaming, mas claro que todos vão depender da validação de Tinker Races, pra gente ver se vai valer a pena, ou deu muito certo, a gente vai tocar, ou deu errado, mas a gente vai conseguir adaptar o que deu errado no próximo. Então, a gente já tem várias ideias em mente, assim, pra lançar. A ideia, a proposta da gente é lançar um a cada seis meses, só que a gente também quer escalar, a gente tem a possibilidade de escalar dentro do próprio jogo. Então, o próprio Tinker Races é um jogo que dá pra escalar facilmente, lançando novas pistas. Então, a gente vai ter que administrar isso, assim, também vai depender de como vai ser a receptividade do, exatamente. Então, basicamente a ideia é essa, mas como estúdio, o nosso foco tá sendo esse, a gente quer focar nesses party games mesmo. Até redesign do próprio Tinker Races a gente já tem em mente. O próprio Tinker Races usando os mesmos assets, mas uma mecânica completamente diferente, a gente já tá pensando. O foco da gente também vai ser no... Na verdade, foi até um feedback da Big. Engraçado que várias pessoas falaram, cara, eu não sei muito bem como é, mas eu acho que a Apple Arcade pode funcionar pra vocês. Que é um... Eles estão trazendo uma... Eu acho que eles estão querendo revivar o premium de uma forma de subscrição, né? Os jogos que não tem vez com free to play, talvez tenham vez no Apple Arcade. Então, a gente vai tentar ele também. E aí, dependendo da resposta, talvez a gente demande muito tempo da gente, porque vai ter que cortar o jogo, não sei muito bem como é que vai funcionar o SDK deles ainda. Mas, enquanto a gente ainda não sabe... Meu irmão ainda vai se mantendo emprego, eu vou ter que voltar pra meu emprego depois de mais de dois anos. Vou ter que voltar pro meu emprego mês que vem, mas eu consegui voltar com meio período. Ah, isso que eu ia perguntar. Que bom. É bacana. E aí, a gente não pode dizer, a gente vive de games, assim, mas nosso foco, cara, é viver de games dentro de um ano, assim. A gente quer, dentro de um ano, estar vivendo disso, assim. E poder estar integral nisso. É basicamente isso. E com relação à meta da gente, uma das coisas que as pessoas até falavam, assim, de... Ah, cara, por que não bota online? A resposta da gente é, eu não quero ser só mais uma empresa que faz jogos online. Eu vou estar competindo com um monte de gente. Eu quero um nicho e eu quero, assim, eu quero dentro de um ano, ser aquela empresa em que, em qualquer lugar do mundo, se tiver quatro pessoas, assim, numa mesa de bar, de restaurante, que seja do público-alvo da gente, tenha pelo menos um jogo da gente instalado, sabe? Que conheça a gente. Fala, cara, tem um jogo aqui que a gente joga todo mundo junto aqui, um party gaming. Essa empresa aqui, embora eu jogar. Tipo, a meta da gente é essa, assim, sabe? Então, por isso a gente quis focar muito no nicho, assim, e não... Por isso a gente teve essa resistência inicial muito grande de botar o jogo online, assim. Criar o online do jogo. Então, nossa meta, assim, nosso foco pra... Doze, dezoito meses é atingir isso aí. Fenomenal, cara. Eu te estarei acompanhando cada vez mais perto. Tiago, de verdade, assim, obrigado pra caramba por ter compartilhado tanta coisa. Foram muitos aprendizados nesses últimos dois, três anos. Obrigado, assim, por toda a transparência de compartilhar aqui um pouco dos erros e acertos e tudo mais. Tenho certeza que alguém que tá ouvindo isso aqui conseguiu arrancar várias lições, assim, que vai poder usar. Então, de verdade, obrigado pra caramba. E parabéns, assim, pela trajetória. Antes da Big, a gente se encontrou lá na Big, mas antes disso, se falar, assim, rosto a rosto, eu acho que foi na mentoria da quinta maratona, se não me engano. Foi a última vez. Então, tipo, com o Charles, né? Então, foi muito legal, assim, ver essa evolução toda, tudo que rolou. E tô torcendo tanto pra você quanto seu irmão pra isso tudo aí que você falou acontecer. Então, conte comigo. Tamo junto. Beleza, cara? Valeu, cara, obrigado. Abraço. E aí, curtiu a entrevista? Então, não deixa de colocar nos comentários aqui embaixo, no YouTube ou no blog, qual que foi a principal sacada que você teve, o principal insight que você teve enquanto assistia esse meu bate-papo com o Thiago. Ele foi super transparente, compartilhou um monte de coisa, vários aprendizados da jornada dele até aqui. Eu tenho certeza que você, certamente, extraiu uma lição disso. Então, compartilha aqui nos comentários pra gente saber, certamente, a sacada, o insight que você teve foi diferente da de outras pessoas e a gente colocando nos comentários, a gente consegue aprender com o aprendizado do outro. Então, não deixa de colocar, vou ficar esperando o seu comentário. E, claro, não deixa de se inscrever aqui no canal pra você não perder as próximas entrevistas. Dá um like aqui se você gostou desse bate-papo, porque, enfim, essa é uma forma do YouTube entender que isso é um conteúdo legal pra mostrar pra mais pessoas. E também que, logo aqui na descrição do vídeo, se você estiver no YouTube, tem um linkzinho que vai lá pro blog, com a Show Notes, com tudo que a gente conversou nesse finalzinho, não queria falar no começo do vídeo, mas tem essa questão do playtest que tá rolando com esse projeto novo do Thiago e do Daniel, que você pode se inscrever e participar, ver um pouco de como que é esse processo todo. E lá no blog, em profissionaljogos.com, no Show Notes dessa entrevista, que tem um linkzinho aqui embaixo do vídeo, vai ter as informações, vai ter a rede social lá deles pra você ir e falar diretamente com eles. Beleza? Bom, então é isso. Vou ficar esperando o seu comentário aqui embaixo e a gente se fala no próximo vídeo.